E vamos para um dos kits mais elaborados do Atacado Vitória. É o kit da Brandy Limundi. Pra quem conhece, sabe que a Brandy Limundi são peças diferenciadas. São peças bem bonitas. Todas com detalhe especial. Um kit que contém bermuda jeans, bermuda de sarja, bermuda de moletinho. É um kit arrasador, pessoal. A grade desse kit vai do tamanho 1 ao tamanho 14. Ele não contém peças de bebê. O kit é caixa fechada com 27 peças. Olha o detalhe, todo empaitê.